Um jeito muito especial de viver a fé católica é a prática da caridade. Em Aracaju, nossa equipe encontrou gestos criativos de serviço aos mais necessitados que podem inspirar mais gente por esse Brasil afora. Criar um espaço para ensinar de graça crianças a ler e escrever foi o jeito que Dona Claudinete escolheu para servir aos necessitados. Ajudamos as crianças carentes do bairro e também fortalecemos a nossa vida como cristão que temos que olhar para o outro, mesmo diante das dificuldades. Além da aprendizagem, todos os dias de segunda a sexta, a gente também leva a Deus para essas crianças da melhor maneira possível. Falar de caridade é sempre bom, principalmente para um cristão que vem ao templo, que no momento da oração sente o desejo de ir até o outro, que está mais necessitado, muitas vezes está passando até fome. Qual o talento que você tem que pode colocar à disposição do outro? Padre Marcelo percebeu uma carência de médicos, dentistas e psicólogos na comunidade. Tratou logo de montar um posto de saúde no terreno da igreja. O Papa Francisco, ele insiste muito em uma frase que gosto muito. Em um mundo tão difícil como será necessário, ao invés de construirmos muros, construirmos pontes. A caridade é uma grande ponte. Outra prática de caridade nesta paróquia é a distribuição de cestas básicas. De alguma certa forma, entrega um pouco de dignidade, né? O alimento na mesa de cada um traz a dignidade da pessoa e também ajuda nesse momento tão difícil que a gente está passando, né? Todo dia sempre tem alguém à procura de alimentos. Para mim é ótimo e agradeço muito a Deus primeiramente a eles. Todo mês a senhora recebe uma? Todos os meses eu recebo uma cestinha básica. A comunidade católica Xalom mantém em Aracaju o projeto José do Egito, que acolhe 32 crianças carentes. Atividades esportivas, oração com as crianças, oficinas de arte, com reforço escolar também. Um projeto mantido por doações. O trabalho da promoção humana na comunidade católica Xalom é especificamente trabalhar a dimensão do resgate da dimensão humana. das pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, pessoas que vivem em situação de risco social. Aqueles mais pobres, mais necessitados.